Eu fiz meu primeiro milhão de reais aos 22 anos de idade, utilizando a Qify, e de lá pra cá começaram a aparecer diversas notícias aí no mercado. Brasil terá o dobro de milionários em 2026. Como é possível jovens comuns se tornarem milionários com a internet? Quem são os milionários do mundo digital? Eu fiquei milionário aos 22 anos de idade, fiz meu primeiro milhão na internet, utilizando a Qify inclusive. E de lá pra cá eu vi o mercado mudando muito, desde que eu comecei, antes de eu começar, até o momento de hoje. E de fato, a internet é muito democrática, ela deu a oportunidade de muita gente que estava saindo de baixo, como eu, pessoas da periferia, pessoas que não tinham muitas condições financeiras, de exporem seu conhecimento, de criarem audiência, de conseguirem fazer dinheiro, muitas vezes até mesmo sem mostrar cara. Com o canal Dark, com o mercado de afiliados, com o mercado de PLR, hoje são inúmeras as oportunidades de você fazer dinheiro dentro da internet. Mas a verdade não é bem essa que te contam, nem tudo são um mar de rosas, nem tudo são as mil maravilhas. Esse vídeo não tem como objetivo ser um vídeo sensacionalista, não tem como ser um vídeo de clickbait, nada disso. Eu quero realmente te mostrar fatos, mostrar o que eu presenciei ao longo do meu crescimento na internet, o que eu vejo hoje dentro dos meus concorrentes, o que eu vejo que é praticado no mercado digital. Primeiramente, o que é o marketing digital de fato? Muita gente acha que o marketing digital é uma profissão, é uma área específica, é uma forma de fazer dinheiro, é algo específico. Muita gente, inclusive, associa isso àqueles prints de vendas, né? Você começa a seguir os influenciadores, onde esses influenciadores dizem que estão vendendo todo dia e vendem para você o curso de vender curso, que é uma das maiores furadas e que hoje quase ninguém mais cai nisso. Mas já teve um período ali onde estava em ascensão, os famosos cursos de vender o próprio curso. E você ganhava dinheiro por vender aquele curso que você acabou de comprar. Era quase uma pirâmide financeira. Só que esse mercado se profissionalizou e o marketing digital nada mais é do que você fazer o marketing de um produto de maneira online. E nesse mercado você pode ser tanta pessoa que está em frente às câmeras, como é o meu caso agora, como pode ser o Mikael, que está ali me auxiliando na gravação desse vídeo, como você pode ser o copywriter, que escreve os nossos textos, você pode ser o gestor de tráfego, você pode ser um afiliado ou até mesmo você pode vender um PLR. São inúmeras as formas de você fazer dinheiro dentro desse mercado. Mas tudo está atrelado a um produto. Se você não tiver esse produto, você não consegue fazer o dinheiro. Porque o marketing por si só, ele não dá dinheiro. Ou você faz o marketing de um produto seu, ou você faz o marketing de um produto de terceiro. Ou você entra como um expert de fato, ou você entra como um coprodutor. Um professor, um profissional ali dos bastidores. Por que as pessoas acabam se fascinando tanto com esse mercado? Eles têm aqui os principais motivos. Primeiro é a escala. Então se a gente pega um professor dentro de sala de aula, esse professor ele consegue dar aula para 50, para 40, para 60 alunos. Quando esse professor vai para a internet, ele consegue dar aula para 100 mil pessoas, para 200 mil pessoas. E aí acabam surgindo até aqueles discursos. Nossa, o professor de sala de aula que acorda cedo, que pega ônibus, transporte público, esse cara ganha um salário de 2 mil reais. Agora o professorzinho de Instagram está ficando milionário, olha que absurdo. É uma inversão de valores, olha o que o mundo se tornou. Não é uma inversão de valores, é simplesmente uma conta básica de escala. O cara da internet consegue atingir um milhão de pessoas, 500 mil pessoas, e o cara da sala de aula consegue atingir apenas 50 pessoas. Ficar rico depende de duas coisas, você vender algo e vender esse algo em grande quantidade. Se você tem o melhor produto do mundo, mas você consegue fazer apenas 50 vendas por mês, é muito difícil você ficar rico, a não ser que esse produto tenha um alto valor agregado, que não é o caso do professor. O segundo motivo está na margem de lucro. Se você é empresário, se você já teve um negócio físico, você sabe que você trabalha no mercado tradicional com margem de lucro de 5%, mercados, por exemplo, 3%, 2%. Quando você pega o ramo alimentício, margens de 20%, 30%, que já é muito alta. Ou se você pega produtos que são até commodities, como por exemplo, arroz, feijão, cano de PVC, produtos que não diferem muito uma marca para outra, ou de uma loja para outra, você consegue ali uma margem de lucro de 10%, 8%, 9%. Sabe que a margem é apertada. E quando você entra na internet, você começa a pegar margem de lucro de 80%, de 75%, de 90%. E isso, logicamente, brilha os olhos. O terceiro motivo está nos impostos. Então vamos pegar empresas que estão no Simples Nacional. No Simples Nacional, o imposto é cobrado sobre o faturamento. Então uma empresa física, ela pode pagar até 15%, 16%, 18% no Simples Nacional. Só que ela paga sobre o faturamento. Então vamos supor que o cara vende um produto físico, onde ele tem uma margem de lucro de 20%. Ele vende por R$100, e desses R$100, R$20 é o lucro dele. Se ele tiver que pagar 18% de imposto no Simples Nacional, ele vai pagar R$18 de imposto e vai sobrar apenas R$2 de lucro. E aquilo espanta muita gente, porque o Simples Nacional não é sobre o lucro. É sobre o faturamento. E esse cara só começa a pagar imposto sobre o lucro, quando ele começa a faturar milhões, milhões e milhões, que ele entra no lucro real. Até lá, o imposto é pago sobre o faturamento. E aqui na internet, o nosso faturamento é praticamente o nosso lucro. Não tem muita diferenciação. Então se eu vendo um produto digital por R$100, eu não tenho logística na entrega, eu não tenho fornecedor, eu não tenho custo com estoque, eu não tenho custo de fabricação. É um produto digital. Então se eu vendo por R$100, meu custo é praticamente zero. Então se você tem ali uma margem de lucro de 80%, 90% e você paga o imposto de 15% no Simples Nacional, é um imposto baixo, porque é um imposto como se fosse sobre o seu lucro e não sobre o seu faturamento. O próximo é o custo de infraestrutura. Para você começar um canal na internet, um canal no YouTube, você não precisa de R$200 mil, R$300 mil, R$400 mil. Eu comecei na internet com o iPhone 7 com a tela quebrada, que na época custava R$1.500 mil. Eu já fiz quase R$10 milhões em toda essa trajetória dentro da internet. Qual empresa que você conhece que conseguiu chegar a um faturamento de R$10 milhões começando com R$1.500 mil? São a grande minoria. É praticamente impossível no ramo tradicional. E por último, a contratação de funcionários. Você consegue ter uma equipe enxuta e faturar milhões, enquanto no mercado offline, para você conseguir ter um faturamento de R$10 milhões, você vai precisar de R$50, R$60, R$70, R$80 funcionários. E na internet você consegue atingir esse faturamento com 5, 6, 7 funcionários. O teu custo é muito menor. E agora a parte que você tanto espera. Quais são as 7 mentiras que te contaram sobre vender na Equify? Mas antes disso, quero te falar sobre a nossa academia de vendas. Se hoje você está começando a vender, se você pretende vender tanto na internet quanto fora da internet, a academia de vendas é um ambiente perfeito para você. Inclusive, lá dentro, eu vou te acompanhar de perto, vou estar ao teu lado por 12 meses. Vou ser praticamente o teu sócio, vou estar ao lado do teu negócio por 12 meses com acompanhamento semanal. Se isso faz sentido para você, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, faz o processo seletivo e se você for aprovado, um dos nossos consultores vai entrar em contato com você e nós vamos iniciar o nosso programa de acompanhamento, a nossa mentoria ali por 12 meses. Vamos lá. Qual que é a primeira mentira sobre vender na Equify ou qualquer outra plataforma dentro da internet? Fazer o famoso 6 em 7. Isso não existe. O que é o 6 em 7? É um termo criado pelo Erico Rocha, na verdade ele trouxe isso de fora, dos Estados Unidos, popularizou dentro do Brasil, que significam 6 dígitos em 7 dias. Ou seja, fazer mais de 100 mil reais em 7 dias. Mas isso não existe, você não consegue fazer 100 mil reais em 7 dias. São meses de trabalho, ou até anos de trabalho, para você conseguir fazer aqueles 6 dígitos em 7 dias de carrinho aberto. Então eu conheço pessoas que ficaram 2 anos na internet postando todo dia, 50 stories por dia, 3 posts por dia, vídeo no YouTube, para depois de 2 anos fazer o primeiro lançamento e conseguir fazer os 100 mil em 7 dias. Mas não foram 7 dias, foram 2 anos de trabalho. Então o correto é você pegar aqueles 100 mil reais e você dividir por 2 anos e você vai ver qual foi a renda mensal que você conseguiu. Então não caia nessa ilusão de que, nossa, os caras conseguem ganhar 100 mil reais a cada 7 dias. O cara não consegue ganhar 100 mil reais a cada 7 dias. O cara faz 2 lançamentos por ano, 3 lançamentos por ano, ou 1 lançamento por ano. Então isso é uma utopia. Segunda mentira, vender curso de marketing digital. Uma premissa para você fazer dinheiro na internet é o seguinte, ou você trabalha nos bastidores, ou você trabalha em frente às câmeras. Se você for trabalhar em frente às câmeras e vender o seu conhecimento, hoje o mercado está mais profissionalizado. Você precisa de costas quentes. O que é uma costa quente? É você ter experiência naquilo que você está ensinando. Não dá para você ensinar o cara a ser confeiteiro? Se você nunca foi confeiteiro na sua vida, se você só assistiu um cursinho online de confeitaria, copiou as aulas e está vendendo ali o assunto. Não dá para você ensinar alguém a ser mecânico se você nunca foi mecânico. Também não dá para ensinar alguém a ficar rico na internet se você não ficou rico com a internet. Então não é mais aquele mercado amador de 2014, 2015, onde qualquer coisa que você colocava à venda as pessoas compravam, porque as pessoas não tinham muito conhecimento, o nível de consciência era muito baixo ainda, era um mercado novo. Hoje todo mundo sabe como funciona a internet. Hoje você precisa ter conhecimento, ter conteúdo, ter experiência para as pessoas decidirem comprar algo de você. Terceira mentira, é só você fazer tráfego pago que você vende. Isso é uma utopia absurda. Tem gente que fala assim, vou começar a fazer dinheiro na internet, é só botar algo à venda, fazer um tráfego pago ali que aquilo ali vai vender. Primeiro ponto, o tráfego pago não vende, ele aumenta o seu alcance. Então se hoje você não consegue vender com mil pessoas te vendo, você também não vai conseguir vender com 100 mil pessoas te vendo. O tráfego pago não faz milagre, ele não melhora o teu produto, ele não aumenta a tua autoridade, ele simplesmente faz mais pessoas verem você, mais pessoas terem conhecimento do seu produto. Então você precisa trabalhar com porcentagem de conversão. Se com mil pessoas você tem uma porcentagem de conversão de 10%, com 100 mil pessoas talvez a tua porcentagem continue a mesma, mas o teu número de vendas irá aumentar. Então sempre comece a trabalhar no orgânico, vê como é que está o teu trabalho no orgânico. Até porque se você está começando do zero na internet, você vai cometer muito erro. Você vai ser prolixo, você vai gaguejar, você não vai saber se comunicar, não vai saber gravar um stories, não vai saber fazer um post. Se você começa logo de cara fazendo tráfego pago, você está mostrando que você é ruim para mais gente. É melhor você mostrar que você é ruim para pouca gente. E respeitar o tempo, respeitar o processo. Eu comecei a gravar stories com naturalidade, depois de 6 meses, 7 meses, gravando 50 stories por dia. Dificilmente você vai pegar alguém que nunca trabalhou com a internet, vai botar esse cara para gravar vídeo e no primeiro vídeo vai ficar bom. Vai ficar horrível, vai ficar péssimo. Não vai gerar conexão com as pessoas que estão assistindo. Então respeite o processo. Seja muito bom no orgânico, depois que você ficar muito bom no orgânico, aí sim você começa a investir no tráfego pago. Quarta mentira. Se você tem muito dinheiro, por que você vem de curso então? Tem muita gente que fala isso. Se o cara fosse tão bom, se o cara faz muito dinheiro realmente com o que ele ensina, por que ele vem de curso daquele assunto? Na verdade, é mais uma fonte de renda. Vamos pensar o seguinte. Eu fiz milhões de reais com a internet, vendendo na internet. E hoje eu tenho a academia de vendas, onde eu ensino outras pessoas a vender também. Que é um produto digital. Ou seja, as pessoas podem olhar para mim e falar Pô, se o Antônio é tão rico, por que o Antônio vende curso? Primeiro que não é um curso. É uma academia. É uma academia. Mas vamos pegar um exemplo X. Imagina um fulano que vende um curso ali de mil reais, onde nesse curso ele te ensina a fazer dinheiro com PLR. E esse cara, ele é muito bom em PLR. Ele já fez muita grana com PLR. Aí você fala, pô, se ele fosse bom realmente com PLR, ele não estava vendendo um curso de mil reais para fazer dinheiro com PLR. Só que se ele vender 100 vagas, ele faz 100 mil reais. Então por que ele deixaria de vender um curso se ele já faz dinheiro com outra forma? Isso é uma crença limitante de pobre, cara. Uma crença limitante de funcionário, de pessoas assalariadas. Empresário gosta de novas fontes de renda. E principalmente, quem é foda, quem é muito bom, quem quer crescer, gosta de aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Se eu quero ser milionário, eu gosto de aprender com quem já é milionário. E agora você imagina se todo mundo que fosse milionário não passasse conhecimento à frente, não ensinasse, não tivesse um curso, não escrevesse um livro, não fizesse uma palestra. Já imaginou como seria? Só você pensar o seguinte, as pessoas gostam de faculdade, né? As pessoas acham que faculdade é o melhor caminho para enriquecer. Você já parou para reparar que a maioria dos professores na faculdade são fracassados em suas profissões? Pega, por exemplo, o curso de direito. Você acha realmente que um advogado multimilionário, um advogado respeitado na área dele, vai parar tudo o que está fazendo, vai largar a empresa para ir na faculdade e dar aula por 15 reais a hora a aula? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Isso não acontece, cara. Vamos pegar minha faculdade, por exemplo. A maioria dos meus professores eram professores de 23, 24, 25 anos que tinham acabado de se formar. Eu estava aprendendo algo com alguém que tinha se formado dois anos antes de mim. Olha só o absurdo, mas as pessoas não criticam isso, as pessoas não questionam isso. Por quê? É uma faculdade. Agora, na internet, tem um cara multimilionário ensinando você a fazer o que ele fez e ganhando dinheiro com isso. Isso é errado, porque se ele fosse rico, ele não estava ensinando. Mas o professor fracassado pode ir na faculdade e ensinar algo para você. Não estou dizendo que todo professor de faculdade é fracassado, mas a grande maioria não teve resultado em suas áreas. Quinta mentira, preciso mostrar o rosto para fazer dinheiro. Isso não existe. Você consegue ficar rico na internet, tanto sendo um copywriter, sendo um gestor de tráfego, sendo um operador de câmera, sendo um estrategista de lançamento, montando uma produtora audiovisual. Existem diversas oportunidades, como eu falei no começo do vídeo. Você não precisa mostrar o rosto, você não precisa se expor para conseguir monetizar, conseguir fazer dinheiro. Sexto erro, preciso de muitos seguidores para fazer dinheiro. Meu primeiro milhão de reais na internet, eu fiz quando eu tinha 40 mil seguidores no Instagram. Olha que loucura. E tem pessoas que acham que precisam de um milhão, dois milhões, três milhões de seguidores para fazer dinheiro. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou com 195 mil seguidores e nós estamos batendo a casa dos 10 milhões de reais faturados. Tem influencer com 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de seguidores que nunca fez nem 20% disso. Por quê? Por conta de algo chamado engajamento. O número de seguidores não é importante. O importante é a sua porcentagem de engajamento da audiência que assiste você. E a última mentira, a última coisa que todo mundo fala para você que não é verdade, é que os produtos que mais vendem são os produtos de 197 reais. Foque nos produtos baratinhos. Isso está errado. Na verdade, depende muito do seu nicho e muito do seu produto. Você precisa fazer uma definição do seu público-alvo. Se você vai vender um curso profissionalizante, por exemplo, vou criar um curso que ensina mulheres a serem confeiteiras e abrindo sua confeitaria. Se você vende um curso desse por 197 reais, você até perde sua credibilidade. Como é que uma formação vai custar só 200 reais? Agora, se você vende um curso de como fazer renda extra, esse preço já é condizente, já é compatível. Então, não existe uma regra absoluta. Existe uma definição do público-alvo e a solução que você vai vender para o problema em comum desse público-alvo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. E até o próximo.